Bem-vindos a mais um vídeo aqui, olha só rapaziada, modo carreira de jogador pegando fogo, estamos agora diante de um jogo da Champions League, tá, vamos jogar contra o Clube Bruges, que tá zerado, tá, vou começar já com tudo, já deixa o like, se inscreva no canal, deixa o likezinho mesmo, tá, dá uma olhadinha se você não tá inscrito aí, velho, porque tem muita gente que assiste, mas não tá inscrito, então olha, confere, se não tiver, se inscreve pra dar aquela força e me segue no Instagram pra gente bater 200k, começar com tudo, vocês viram o vídeo passado? Se não, eu já vou falar, deixei claro que o nosso objetivo é chegar a 200, 200, já tô aumentando, mano, 100 gols na temporada, velho, é difícil, mas vamos tentar e a bola tá rolando. Opa, já começamos com um toque diferenciado, Leão, Leão, chuta, Leão, voltou pra gente, vamos tentar um chute fora da área, não deu. O PSG já vem pra cima, o Clube Bruges tá zerado, como eu mostrei pra você, perdi a bola, fui inventar ali e perdi a bola. Parece até piada, né, a gente perde lá um ataque, eu perco a bola, eles vêm pra cima, toca a bola pra um lado, toca pro outro e o Clube Bruges tá na frente. Os caras que tão zerados na Champions League, abrem o placar aqui com o Badi, complicado, né, PSG? Boa bola. A Sens tocou pra gente. A gente domina, bota na frente, deixa a perna direita, acha um espacinho, chute, pronto. Gol! Pra empatar a partida no lance seguinte. É isso. Dominou bonito, controlou a bola, achou espaço, finalizou bem. Tudo igual. E vamos em busca dessa virada. De preferência, rápido. E entregou o ouro, já domina o Lucas, escapou, lá vem, lá vem, de esquerda. Gol! Em busca do nosso record, já temos dois gols nessa partida. Já pensou em meter uns seis, sete gols numa partida só? Olha que dá, hein, é difícil, mas dá. A gente passa pelo meio dos zagueiros. O chute de esquerda pra garantir o gol. Boa bola. Já vai pra cima o Lucas, já driblou mais um. Vai levando, vai passando por todo mundo, que velocidade. Vai bater cruzado, hat-trick. Gol! Que isso, mano? Hat-trick, relâmpago. 26 minutos, três gols dele. Impressionante. Impressionante. Velocidade, habilidade, finalizando bem. Ó, os caras entregaram o ouro de novo. A gente já vai escapar aqui, ó, já tocando bem. Lá vem o PSG. Cruzamento, tira a zaga. Já estamos aqui pela ponta. Rafael Leão pode puxar lá pra... Ah, tava olhando. Me perdi. Bola pra ele. Veio bem a marcação. Vai voltar pra gente. Bateu. Nossa, que batida e que defesa do goleiro, mano. 3x1. Poderia tá mais, hein? Poderia tá um 4 ou 5 até. O Clube Brugge fez um gol e morreu. Olha a bola. Já domina. Esse zagueiro aí tá morto, mano. A gente tá amassando ele. Vamos pra mais um, então. Vamos pra mais um, então. Ai, demorei um pouco. Hum, olha que perigo. Marquinhos saiu bem. Pode rolar um contra-ataque. A gente já domina. Não vai dar pra escapar no meio, não. Ué, mandei passar. Ele passou estranho. Acho que ele foi desarmado. De novo vai chegando com o Brugge. Os caras tão tomando 3x1, mas... Tão vindo pra cima e não desiste. Boa, Marquinhos. Boa arrancada. Vai. Vambora. Bota na frente. O cara tá vindo junto. A gente ganha. Faz o cruzamento. Chegou o Asensio. Fechou bem o zagueiro. Fora da área. De novo o goleiro. Quero marcar mais gol. Descantei. Vamos brigar aqui. Voltou pra ele. Bateu. Mano. O goleiro virou o tafarel. O maluco virou o goleiro impossível. Dá-lhe pedalada. Vai levando. Boa jogada. Cruzamento. Não pegamos bem na bola. E tem mais PSG indo. Agora. 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 Não. 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 Gente. 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 Que eu fiz o hat-trick. Ficou impossível de marcar gol. O goleiro encostou na bola. Antes de pegar na trava ainda. Eu acho. O Juiz apita. O PSG vence. Bem. Poderia ter sido. 6. 5 a 1. Mas mano. O goleiro depois acordou. E virou o melhor goleiro do mundo. Depois que ele tomou 3 gols. Impressionante. Bom. Depois da bela vitória. Gente. Agora. Temos aqui. O Strasbourg. Pelo campeonato francês. Ele tem 16 pontos. A gente tá. Mano. Com 10 jogos. 10 vitórias. Uma temporada realmente. Um início de temporada muito bom do PSG. No campeonato francês. A gente é o artilheiro isolado com 14 gols. Porém. O Joutigla. Alguma coisa assim. Tá ali com 8 gols. Também tá muito bem. 8 gols em 11 partidas. Vamos lá. Vamos tentar amassar os caras. Bora lá. Bora pra mais uma. Ih. Tô impedido não. Tô impedido não. Que isso. Gol. Mano. Foi no limite. Foi no limite do VAR esse aí. Se o VAR olhar ali. No limite do VAR é ótimo. No limite da linha. Se o VAR olhar vai ver que foi no limite. Eu pensei que tava impedido. Eu só fui. Tá ligado? Tipo. Ah. Vou tentar né. Vamos lá. Parece que eu tava muito impedido. Vamos olhar isso melhor. Aqui. Momento do passe. Mano. Difícil ver né. Parece que o meu joelho tá na frente daquele outro jogador ali ó. Difícil ver cara. Mas eu acho que o VAR aqui errou hein. Melhor pra gente. Deixa eu mudar de câmera pra ver. Ó. O que vocês acham? Parece que eu. Não. Agora olhando agora. Parece que o cara ali no meio realmente tava me dando condição. Né. O quadril dele eu acho que tá na frente. É. Eu acho que é isso. Foi mano. Foi por centímetros mesmo cara. Ó. Difícil demais. Às vezes parece que o meu ombro tá na frente. O joelho tá na frente. Se não foi mesmo a linha. Não sei cara. Mas ó. Foi muito. Muito pertinho. Bota. Já pedalamos. Já botamos na frente. Caraca. Hoje a gente tá afim de amassar mesmo mano. Olha isso. Passadas largas do homem. Se manda. Bota na frente. Bateu. Pegou o goleiro. Rafael Leão vai chegar. Tira a zaga. Já tô aqui hein. Tô pronto. Pedaladinha. Cara. Pedalado não falha. Lá vamos. Lá vamos. Lá vamos pra fazer mais um. Lá vamos pra fazer mais um. Pegou o goleiro. Agora eles deram uma melhoradinha. Tão vindo pra cima aí. Vai deixar aqui hein. Fecha. Toca aí na área. Dia com a bola. Aí bobeou demais né. Essa ponta aqui ó. Os caras tão marcando muito mal. Ó de novo. De Jong vai no meio. Que bolão pro De Jong. Golaço. Que golaço. Mano o cruzamento foi perfeito tá. Foi um cruzamento tipo perfeito. E o De Jong aproveita. O De Jong não brinca igual eu né. De Jong vai lá e mete a cabeça e faz o gol. Ó lá. Arrancado o cruzamento. Foi coisa de maluco. Foi lindo. Lá vai ele. Vamos levando. Traz pro meio. Girei. Lá no lateral. Boa bola. Ascenso. Tentou chute. Não deu. Domínio do PSG cara. Rapaz do céu. O outro time tá perdendo todas as bolas no meio campo. Impressionante. Tão jogando muito mal. Já fez a finta. Opa. Ô meu juiz. Foi falta demais. Mas a gente já recupera a bola. Ascenso acaba perdendo. Rafael Leão. Boa bola. Lá vem. Ah bobeei. Rapaz de novo a gente recupera a bola. O zagueirão tava voltando. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Tá lá. Gol. É mais um do artilheiro. Que isso mano. A bola pegou na trave delicadamente. Foi entrando. Foi entrando. Pensei. Putz. Não vai entrar. Mas eles saíram jogando errado de novo mano. De novo. Esse time tá saindo errado jogando o tempo todo. Tá saindo jogando errado. Acho que eu falei o contrário. Mas enfim. Vocês entenderam né. Eles tão perdendo no meio campo todas as bolas. E aí é fatal. A defesa tava se estruturando ali. Se recuperando. Eles perderam a bola. A gente aproveitou e foi pra cima pra marcar mais um. Se deixar a gente vai pra cima. Ah que zaga mano. Lá vem o Lucas. Pra fazer mais um. Pra fazer mais um. Pra fazer mais um. Vai lá. Três. Quatro. Mais um hat-trick. Que isso. Engraçado que alguns episódios atrás a gente tava fazendo gols. Mas não tava saindo assim. Aí nesse episódio. Eu não sei o que acontece com o FIFA. Do nada o nosso jogador voa de novo né. Até tinha falado pra vocês que a chava aqui por conta da atualização do FIFA. A defesa adversária tinha melhorado. Mas nada. Tá igual cara. Alguns jogos o time não encaixa. Outros jogos a gente voa. É impressionante. E eu sinto que em alguns jogos também o time adversário melhora. Tipo a defesa mais esperta. Eles dão os bot melhores. Esses dois jogos que a gente jogou seguido. Os times estão muito fracos. Já deu ali a giradinha. O cara veio pra cima. Não deixou hein. Não deixou. Ia meter um elástico bonito. Lá vem o Leão. Solta aqui. Já toquei no Leão. Leão devolve. A gente vai tocando a bola. Corta pra dentro. Vai pra cima. Espero achar um bom espacinho aqui ó. Devolver lá. Isso. Vai passar aqui. Boa jogada. O time trabalha bem. Cruzou. Escanteio. Escanteio. Vamos tentar a bicicleta. Não deu. Vai subir a placa. Temos substituição. Toque errado. Toque errado. Boa antecipação do Van Dijk. Vamos lá. De novo. Arrancada do homem. Lá vem a bomba. Bola quicando. Nossa senhora, mano. Que isso, meu goleiro. Que defesa, velho. Passa errado. O juiz acaba. Massacramos mais um hat-trick. Vitória muito boa do PSG. Com a vitória, rapaz. 33 pontos isoladinho na frente. 26 gols marcados. Só dois tomados, hein? Olha essa defesa do PSG. Tá muito bem. E também com esses três gols chegamos a 17. Tá difícil segurar o homem, mano. Tá difícil segurar o homem. Esse vídeo aqui mesmo, a gente tá voando. Temos um jogo agora contra o Sant'Antiene. Interessante. Um jogo bom. Bola rolando. Vamos, gente. Em busca de mais três gols. É isso que a gente quer. Na verdade, a gente quer a vitória. Mas três gols sempre é bem-vindo, né? Opa. Quase. Ai, ai, ai. Nossa, Donnarumma. Que defesaça, Donnarumma. Boa, Léo. Escapou bem. Nossa senhora. Escapou bem de novo. Lá vai o homem. Ele tá imparável hoje. Vai fazer, vai fazer, vai fazer. É caixa. É caixa. Gol. Ele tá imparável. E tem dancinha. Tem dancinha maluca. A gente deu um lindezinho no início ali que foi fatal, né? Depois sai na velocidade incrível. E acerta a finalização bem demais. O Sant'Antiene agora vai tentar a pressão. Quem vai fechar o cara? Eu mesmo. Eu mesmo. Linda a recuperação. Ok. Foi nada. Foi nada, gente. O juiz viajou demais. Jogadinha ensaiada. Vai vir o chute? Nada. Vou virar essa bola. Como que ele cruza, Leão. Voltou no Leão. Chutou. Caixa. É aquilo que eu falo pra vocês. O Leão chuta, mano. A precisão dele é quase 100%. Se ele chuta e a bola vai no gol, é fatal. Olha o De Jong procurando a gente. Que bolão. A gente vai na velocidade. Se manda. Vai vir o goleiro. Tentei driblar, né? Olha o PSG fazendo aquela pressão no meio campo. Já roubando. A gente vai pra cima. O zagueiro tava esperto. Tava bem esperto ali. Boa, Leão. Tocou bem na gente. Vai levando. Costurando pelo lado deu certo. Opa, canetinha, mano. Quase. Leão. Solta, Leão. Solta o pé. Isso. Gol. Até eu fui seco. Até eu fui seco. Mas isso aqui, mano. Primeiro a gente costurou o time deles todos. Foi levando. Achando espaço. Procurando um lugar pra gente correr em direção ao gol. Aí tinha o zagueirão na frente, ó. Mano. Esse cara aqui foi muito bem, tá? O 32. Ele acompanhou a jogada. E aí não deixou a gente completar a nossa caneta. Ia ser linda. Lá vem ele de novo. Vai bater cruzado. Defesaça. Reusamento. Tira a zaga. De Jong. Ele bate bem. De Jong. Tentou um power shot ali o De Jong. Cara, o De Jong joga, gente. Ele joga muita bola, mano. Baita contratação do time. Tô ajudando agora aqui, ó. A bola. Não consegui acertar a bola. Impressionante. Os caras erram, mas dá certo ainda. Volta pra eles. O De Jong quer diminuir. Bateu. De Jong brigou. Voltou pra eles. De Jong bem. Agora eu fui mal. Tentei driblar. O cara não caiu no meu drible. Eles estão dando uma pressãozinha. Rivas. Escanteio. Escanteio. Ai, quase, velho. Boa jogada. A gente deu uma entortada nele. Lá vai pra cima o homem. Traz pro meio. Bateu. Nossa senhora. Apelação total. 3 a 0. Quero fazer mais um hat-trick. Quero meter três hat-tricks seguidos. Mas golaço. Costurou. Olha como ele corta pro meio agora, ó. E solta o pé. Infelizmente, não conseguimos fazer mais um hat-trick. Seria três seguidos. Cara, depois que a gente fez o último gol, o nosso time não encostou mais na bola, velho. Triste. Bom, rapaziada. Vamos terminar o vídeo por aqui. Foi um episódio em tanto pra gente. Marcamos gol pra caramba. E no próximo já temos aqui, ó. Clube Brugge de novo, tá? Pela Champions League. Vamos tentar amassar. É isso. Tamo junto. E vejo vocês no próximo vídeo.